Não vai estar lotado, hein, Ronaldo? Tem que dizer isso, que o Nelly falou que está lotado, não. Porque voltou aquela velha prática do presidente Bandeira, quando o jogo é bom, preço alto. 180 reais a inteira, pra não sócio. Mais barato. Mas tem 45 mil vendido hoje. 39 mil. 39 mil. 39 mil. A produção está atualizando aqui. 39 mil, ou seja, a metade do Maracanã. Mas é o que eu queria dizer. Está certo que hoje vai vender Maracanã. Acabei de vender. Mas voltou a prática. Quando, rapaz, se você fizer um levantamento, você pega contra o América Mineiro, contra Chapecoense, contra esse Paraná, aí coloca preço de banana, né? Quando o jogo é bom, contra o Cruzeiro, hoje, Libertadores, o mais barato custa 180 reais. A política, desde quando assumiu a presidência do Flamengo, do presidente Bandeira. É a política dele. O Bandeira incentiva também o sócio pra pagar metade. É, o sócio paga a metade. Sócio torcedor. Sócio torcedor. Mas quem não é sócio torcedor? O Flamengo não é torcida de cartão de crédito. A gente sabe disso. O time Flamengo é de massa. Volto a dizer, será que o presidente tem alergia a esse pessoal que não tem cartão de crédito? Pessoal que mora na periferia? Não sei, pô. Porque pra botar um preço desse, é pra quem mora na Zona Norte, na Zona Oeste, pra não ir, que é o pessoal que não usa muito o cartão de crédito. Gosta do dinheiro. É o pessoal correto. Correto. O pessoal correto. Que não gosta de comprar a crédito. Gosta de comprar no dinheiro. Até porque eu juro, o cartão de crédito não é pra qualquer um. Não é isso? Não é pra qualquer um. Mas se põe um preço também acessível, eu acho que é legal. Porque o jogador, ele gosta de casa cheia. Quem jogou bola gosta de casa cheia. Tinha que ver um preçozinho. Porque pra ver se dá pra levar o filho, os netos. Pra ver o jogo. Porque não é qualquer um que tem o dinheiro pra sacar pra poder ver o jogo de futebol. Nelly, agora você pega aí, Nelly. Ronaldo, o Flamengo deu uma arrancada no Campeonato Brasileiro com a ajuda de quem? Com o preço baixo do ingresso. Eu tô cedo, né? Cheio, cheio, cheio. Maracanã levando e fulgando. Porra, meia, vinte reais você pagando pra ver. Aí fica um jogo bom nesse, Libertadores, você coloca 180, o mais barato. Eu tô falando do mais barato, hein, gente? Tô falando de os mais caros, não. Os outros setores, não. O que tá esgotado é o setor norte. Que é o preço... Mas o tipo de competição é o que tem um apelo muito grande, né? É um jogo, é uma montava de final de Libertadores. O brasileiro, né, dá a possibilidade ao torcedor, se não for um jogo bom, no próximo ele conseguia ter um preço menor. Esse jogo contra o Cruzeiro é um jogo que todo mundo, de repente, quer assistir, né? E por isso o preço mais caro. Como o Donizete falou, é lógico que tem que tentar balancear. Não tão muito caro, principalmente pros torcedores que não têm condições. Como você mesmo falou, que são os torcedores que verdadeiramente vão lá, juntam seu dinheirinho pra poder comprar, contra os torcedores. Então, tem que ter esse balanço. Que seja o melhor dos torcedores, principalmente do Flamengo, que possam levar, possam ir ao Maracanã e prestigiar, principalmente... Maracanã tem que voltar geral, né, não, né? Voltar geral, que a galera gosta, é mais barato. Povão lá, né? Povão. Por isso que eu brigo aqui a favor do povão, entendeu? O que vai acontecer? Colocar um preço mais acessível, porque o Flamengo tem levado esse grande público em cima disso, de um preço menor. É claro, tem uma torcida grande, mas quando diminui, põe 20, 30 reais, volta o Maracanã. O que coloca valor alto é que quer defender as elites, né? Não defende o povão, quer defender as elites. Quem vem com essa proposta aí, desde quando assumiu a gestão, é quem quer defender as elites. Preço alto gosta das elites, né? Não gosta do povão. O que eu queria dizer é o seguinte, o Roberto até falou de você botar setores mais baratos. O Maracanã vai passar por isso. Não passa antes das examinatórias da Copa América. É ano que vem. A Copa América não permite. Porque o Fluminense já concorda. Ronaldo, mas a Copa América não permite. Não pode vir a ser... Aquele espaço ali atrás do... Mas tem uma série de fatores, Roberto. Primeiro, você não pode mexer antes da Copa América, porque ano que vem a Copa América... A Copa América é aqui, tá certo? E nós vamos passar por um processo eleitoral agora. Ou seja, será que o próximo governador vai ficar com essa inércia junto à Odebrecht? Será que o próximo governador vai manter a atual gestão que está no Maracanã? Se mudar, muda tudo. Muda tudo. Então, está muito cedo ainda para a gente... É uma definição. Música